Estamos aqui numa estrada municipal aqui, ó, que dá acesso ao plano piloto e a gente vai. A gente tá entrando aí na região rural, escutando as pessoas, né? Muitas vezes não tem aí aquela possibilidade de estar sempre lá na rua ou até mesmo assistindo a sessão. Mas eu, o vereador Joel, estamos aqui, ó, indo até elas pra escutar as demandas e levar pra Câmara Municipal. Essa aqui é a principal função do vereador, tá? Fiscalizar, cobrar, escutar as demandas e lutar aí e levar a voz aí dessas pessoas lá pra dentro da Câmara Municipal. Pessoal, tudo bem? Estamos aqui na MT260 aqui, que também dá acesso ao plano piloto. Estou aqui com o vereador Joel. O vereador Joel já fez indicação pra dar manutenção aqui, ó. Tá bem precário mesmo aqui, não sei se vocês conseguem ver, tá bem ondulado, tá bem precário. Pra entrar aqui. Estamos fazendo a visita aqui no plano piloto. O Joel vai dar uma palavra aí. É, bom dia pessoal. Hoje nós estamos indo fazer uma visita no plano piloto, juntamente aqui com o vereador Leônidas. Aí passando aqui pela 260, essa estrada foi que a gente fez a indicação pra que seja dada a manutenção. Que tá bastante precária, da pensão seca até o coagulo bagre, a entrada do assentamento do Lambari. E aí estamos aqui hoje mostrando a nossa necessidade. Aí vem a temporada de chuva, já começa a chover, já dá, já tem que dar uma manutenção aqui. Pra que o pessoal passe aqui, faça muito transporte de gado, de cereal, onde escolar, ambulância, quando é necessário. E é isso. Estamos fazendo, trabalhando e fazendo as nossas cobranças. A prefeita municipal e eu tenho certeza que vão ser atendidos lá pelo secretário. É isso aí pessoal, fazendo a nossa função aí, né? Mostrando aí a necessidade, a demanda daqui do plano piloto, andando na região rural. E assim a gente vai fazendo a nossa função. Bom dia, nós estamos na estrada na MT260, que faz pensão seca a Dom Aquino. Nós estamos aqui na ponte do Pantanalzinho, entrada para o assentamento do plano piloto. E estamos em cima dessa ponte, uma ponte que já está licitada, já está dentro da programação de ser feita de concreto. E aí está chegando a temporada da chuva e está nessa situação que está aqui. Quer dizer, a época boa de ter construído essa ponte seria na época que estava seca, agora na seca. E agora nós vamos entrar na temporada de chuva, vai ficar muito mais difícil fazer essa ponte. Será que vai continuar assim por mais uma temporada de chuva? Para dar mais os mesmos problemas do ano passado, do ano atrasado. Ela dá problema todo ano. Ela está em uma situação precária, desde a cabeceira da ponte e também aqui no tabrado dela. Mas como ela está já licitada, salvo engano, dentro dessas pontes que já estão licitadas, essas cinco pontes, eu acho que já era para estar pronto. E estar aqui dos mesmos. Pessoal, continuando aqui a nossa visita à zona rural, agora nesse momento nós estamos na estrada Prano Piloto, nós estamos em cima da ponte do rio Chiquinho Baciel, que passa lá no Quênia das Índias, do Rio de Turismo. Então aqui é a estrada que dá acesso à AMT-260 e aonde vem o pessoal que vem da cidade, aonde escoa a sua mercadoria, a sua tradução, o pessoal de turismo, que agora aqui é uma região turística, passa por aqui. E essa ponte, a gente já fez lá na minha primeira indicação como vereador, a gente pediu essa ponte aqui para que essa ponte é um problema crônico. Precisa de arrumar urgente antes que ela vai interditar aqui, como várias vezes já interditou essa estrada por causa dessa ponte. E é isso aí, nós estamos pedindo, o secretário de infraestrutura, a prefeita Andréa, tenho certeza que eles vão atender a contento, porque os visitantes vêm aqui e vêm de fora, vêm até de fora do país, vai levar uma boa imagem nossa da estrada, da ponte, do zelo, com nossos turistas, com nossos moradores aqui dessa região, com os proprietários aqui do Plano Piloto e de região. E aí pessoal, tudo bem? Isso aqui é o Plano Piloto aqui, aí a gente chega em todo lugar lá, o Joel tá lá, e a gente anda, a gente vai, a gente escuta, a gente leva aí a Câmara até essas pessoas. E uma indicação que a gente, o vereador Joel também, é isso aqui, isso aqui é uma municipal, Mataburra aqui, tem que ser colocado Mataburra, porque toda vez que você tem que vir abrir e fechar a ponteira, tá vendo aí? Então tem que ser colocado aqui um Mataburra, é isso aí que a gente vai cobrar aí, o Nicão já tá sabendo sobre isso aí, ele já tá sabendo, não tem dificuldade nenhuma em colocar Mataburra aqui, e quando ele vir colocar o Mataburra aqui, eu vou falar, vou agradecer, né? E quem vai ganhar de fato, é as pessoas que usam isso aqui. Pessoal, vou mostrar pra vocês, às vezes algumas pessoas podem achar que não é importante, mas é importante. Aqui, entra no complexo do Cânio das Índias, assim como acessa a City Antes, é uma estrada municipal, entendeu? Como vocês podem ver, ó, Cânio das Índias, é um sítio LP, lá ó, o sítio ali, ó, é, Alto Alegre, né? Tá aqui. Estamos enfatizando, o que que custa pra fazer uma agricultura, uma, um Mataburra aqui? O que que custa fazer um Mataburra aqui, né? A gente desceu, abriu, agora veio, abriu, fechou de novo, tá aqui, mas se tiver um Mataburra, o turista vai e entra sem dificuldade, aí o turista vem de fora, tem que, tem que, é, passa a noite, a vez, a vez um sitiante vem, tem que passar aqui com urgência, e tem que descer aqui pra abrir, é, essa ponteira. Então, Tunicão, Tunicão, Bora dar atenção aqui, eu já falei pro senhor sobre isso aqui, o senhor não é secretário de agricultura? Dá uma resposta, eu vou dar uma resposta pro Leondas, o Leondas só critica. A resposta que eu quero, é o Mataburra aqui, ó. Eu faço questão de vir com o senhor aqui e falar assim, pega na minha mão, é isso aí, tamo junto. Saia, galera! Pessoal, traçado, vamos treinando aqui, é, vai cá, vai, filh, 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 filh...